Boa tarde, boa tarde, galerinha do primeiro ano, professor Roberto aqui para mais uma aula com vocês, tá? E hoje a nossa aula é de empreendedorismo, tá? Nós vamos trabalhar aí o material de vocês, né? Esse material da FTD, fantástico, né? Durante as férias eu tive a oportunidade de assistir umas lives aí do pessoal do material. Cara, esse material é muito bom, vale a pena e a gente tá trabalhando com esse material, tá? Ele, na verdade, vai trazer uma série de oportunidades, de reflexões internas, vai também proporcionar aí um melhor entendimento no mercado de trabalho, né? Achei isso importante. Eu vou silenciar aqui meu WhatsApp, tá? Porque a Luísa tá me mandando uma mensagem aqui, peraí. Aí, pronto. Bom, gente, então, vamos lá, então. Na aula passada, eu sugeri que vocês fizessem aqui as atividades da página 38 e as atividades aqui da página 39, tá? Não esqueçam que assim que vocês forem concluindo as atividades, vocês vão me mandando aqui no Classroom, tá? Então, essa aula da página 40 e 41 vem falando um pouco sobre esse diálogo interno, né? Eu sempre falo que nós temos uma voz, né? Que a gente, uma voz do pensamento, que é aquela voz que fica falando, né? Enquanto a gente tá pensando. E você conhece o poder dos seus pensamentos? Você presta atenção no que você pensa, no seu diálogo interno, né? Então, assim, gente, é muito importante que nós nos policiem, né? Caso a gente não tenha pensamentos muito positivos, né? Eu sempre acreditei na força do pensamento positivo, né? Eu acho isso muito importante, muito interessante e muito relevante. Porque quando você leva uma vida mais positiva, você leva uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, né? E a gente tem que nos policiar, né? Se a gente ficar tendo somente pensamentos negativos, não estou dizendo que nós nunca vamos ter pensamentos negativos, todos nós vamos ter pensamentos negativos, é fato, né? Só que os pensamentos negativos têm que ser esporádicos, né? Em situações muito específicas, né? A gente tem que tentar levar uma vida mais leve ou mais tranquila possível, né? Então, pra isso, existem aqui alguns pensamentos que melhoram esse diálogo interno e reforçam a autoestima. Por exemplo, você tem que sempre pensar, eu tenho inteligência, eu sou uma pessoa inteligente, plenamente capaz, né? Eu consigo o que eu quiser, tá? Acho isso interessante, a gente tem que ter esse pensamento de que eu sou inteligente, tá? Eu tenho valor, isso é muito importante, todos nós temos o nosso valor, né? Então, assim, é importante, ninguém é substituível, né? Eu acho que todos todos são insubstituíveis, então, a gente tem que ter essa noção de que nós temos o nosso próprio valor, né? Meu corpo está bem, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso, olha, eu tenho que me amar, amar do jeito que eu sou, né? Meu corpo tem que estar, meu corpo tá bem, é isso aí. Sei tomar as decisões. Gente, nem sempre nós tomamos a decisão correta, isso é fato. Muitas das vezes nós tomamos uma decisão incorreta, ou a gente se arrepende depois. Mas mesmo que você se arrependa depois, aquela decisão errada, ela serviu pra alguma coisa, ela serviu pra dizer não tomar mais aquele tipo de decisão daquela forma. Então, mesmo das situações mais ruins que a gente passa, a gente acaba levando o aprendizado com a gente, né? A gente acaba levando, tendo um autoconhecimento, né? A gente acaba agregando mais o autoconhecimento e conhecendo melhor a nós mesmos, né? E aí, lógico, as futuras decisões, baseadas nas decisões anteriores, elas vão ser melhores. Mas tenha na sua cabeça que, na maioria das vezes, você acerta nas decisões. Todos nós, na maioria das vezes, nós acertamos em nossas decisões, na maioria das vezes, né? Então, pode falar, bater no peito e falar, eu sei tomar as minhas decisões. Eu acho isso importante. Posso ser bem sucedido, né? Todos nós temos o sucesso, né? Eu acho que só depende de cada um. Então, você tem que falar pra você mesmo, eu posso ser bem sucedido. Eu sou digno de ser amado, né? Minha família me ama, né? No caso aí, minha namorada ou meu namorado me ama. A gente tem que ter essa noção de que eu sou digno de ser amado, né? Todos nós somos dignos de ser amados, né? Amados, admirados, sempre por alguém, tá? Posso ter meus sentimentos, né? É como eu falei pra vocês, nem sempre nós estamos só felizes. Só que também a gente não pode ficar só triste. A gente tem, a vida é uma montanha russa, né? Tem altos e baixos, tá? Mas é interessante que você mantenha a sua autoestima, mantenha seus pensamentos em equilíbrio, pra você ficar a maior parte do tempo em cima, e não a maior parte do tempo no fundo do poço, né? Isso é muito importante. E tem o direito de errar e aprender. Todo mundo erra. Não existe ninguém perfeito, tá? Então, tenha isso em mente. Você tem o direito de errar. Todo mundo erra, né? Agora, persistir no erro, aí já é outro dos 500, tá? Mas tenha aí a noção de que você tem esse direito, tá bom? Então, aí, preste atenção um pouco nessa sua voz, né? Preste atenção nessa sua voz do pensamento, né? Policie pra que você tenha sempre bons pensamentos, tá? Aí aqui, o que eu quero que vocês façam? Agora, pensar, sentir, agir, né? O lógico, a gente vai colocar isso em prática. No número 1, você vai registrar uma afirmação negativa que você costuma fazer sobre si mesmo, e depois escreva de forma positiva. Então, você vai escrever alguma coisa que você, às vezes, pensa negativa de você, e como é que você iria corrigir? Faz um pensamento positivo a respeito dessa mesma situação, tá? Número 2, anote um pensamento positivo que você pode ter para cada uma das situações a seguir. Você vai ler cada um desses balãozinhos aqui e vai colocar um pensamento positivo em cada um deles, tá? Na questão número 3, você vai ler a tirinha e responder as perguntas. Só isso. E na questão número 4, você tem fotos que foi retrato do lado... Vou mostrar de novo. Você tem fotos em que foi retratado ao lado das pessoas de quem gosta? Podem ser familiares, amigos, colegas de escola, escolha uma e colhe ao lado. Depois, tente visualizar a cena sem você. Em seguida, comente com os colegas, não precisa comentar, tá, gente? Nós estamos em isolamento social. Nada de aglomerações, né? E o professor com uma foto ficaria sem você e que valor acha que tem para as pessoas retratadas, né? Gente, essa número 4 aqui, como tem que colar uma foto e conversar em sala de aula, nós vamos deixar essa questão número 4 para fazer em uma situação futura, tá? A gente vai fazer ela, mas não fazer ela em uma situação futura. Então, faça só a número 1, a número 2 e a número 3, ok? Vamos seguir aqui. Aqui nós temos um capítulo chamado Forças Suaves, né? Quais são as suas forças pessoais e suas fraquezas? O que dá força a você? O que ou quem tira a sua energia? Gente, essas forças que a gente fala, forças pessoais, as fraquezas, né? Gente, o que que te dá força para seguir em frente? Mesmo que você tenha, de repente, tomado decisões erradas, mesmo que você tenha, de repente, aí, uns sentimentos mais intensos, né? Então, o que te dá força? E o que te tira essa força? O que que tira essa energia sua, né? É importante a gente começar a analisar as nossas vidas. Começar a pensar, gente, qual que é o meu lado bom? Qual que é o lado? O que que eu tenho de melhor? Qual que é a minha força? Quais são as minhas forças positivas, né? E quais são meus pontos negativos? Quais são as minhas fraquezas, né? Então, é importante a gente começar a pensar em nós mesmos, tá? E parar de pensar um pouco no que a gente... Parar realmente e analisar. Façam a leitura aqui do texto da página 44 e 45, tá? Aqui tem um textinho que fala da adaptabilidade, que é perfeito, gente. Faça a leitura, tá? Aqui fala pra você responder um negocinho. Não precisa responder nada, tá? Só faça a leitura. Pense com você mesmo, tá? Esses exercícios de hoje é muito você, tá? É você com você mesmo. Pensamentos apenas de você pra você mesmo, tá? Então, faça a leitura. Essa leitura é indispensável, tá bom? Faça aqui a leitura da página 44 e 45 e não esqueça de ler esse texto aqui embaixo, tá bom? Bom, aqui nós temos alguns sentimentos que eu acho interessante, né? Que é a leveza, a humildade, a curiosidade, né? Você vai fazer a leitura de cada um desses aqui, né? E você vai responder essas perguntas. Não precisa responder aqui no material da página 46 e 47. Não precisa responder no material. Não precisa responder no caderno. Responda pra você mesmo. Faça uma autoavaliação. Leveza, né? Pega a primeira... Leia aqui o nosso texto, né? E leia a primeira pergunta. Você sabe ser leve quando se sente perdido, com medo ou inseguro? O que faz você se sentir mais leve, mais tranquilo, mais lúcido? Mesmo quando você está perdido, com medo ou inseguro? A gente tem que tentar manter essa lucidez diária, né? No dia a dia. Mesmo que alguma coisa nos aflinja, né? É importante você fazer essa leitura. Responda cada uma dessas perguntas pra você mesmo, tá? Aqui, ó... Essas aqui, 1, 2 e 3 da página 42 e 43 é pra fazer no material. Você vai escrever aqui, escrever aqui, escrever aqui e escrever aqui. Tá? 4 não precisa. E aqui você não vai... Não precisa escrever nada. Você vai só pensar com você mesmo. É importante ter esse momento nosso, tá? Gente, nós temos um material tão rico. Nós temos aqui uma oportunidade de nos conhecer melhor. Tão intensa. Por que não aproveitar isso, gente? Esse material faz parte da nossa aula. Nossa aula nem tem prova. Então, calma. Nossa disciplina não tem prova. Tira esse momento agora, das 3 às 4 da tarde, pra você se autoavaliar, pensar mais em você mesmo. Isso é importante. Isso é importante. Tirar um momento pra você. Por exemplo, humildade. Você se acha humilde? Aqui, ó. Você é humilde? O que... Quais são as ações que você pratica que te levam a crer que você é humilde, né? Se você acha que você não é humilde, por que você acha que você não é humilde? Quais são as ações? Tem como melhorar isso? Tem como ser mais humilde, né? Humildade é uma virtude, tá? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Faça a leitura. Conheça melhor você mesmo. Tira um tempo pra pensar sobre você. E pra finalizar nossa aula de hoje, tá? Você vai responder aqui, sim ou não, pra todas essas perguntas do 1 ao 15. Só isso. Na página 48, tá? Então, vocês vão fazer pra mim as atividades da página 48, 48, 42 e 43. E vai postar aqui no Classroom as suas respostas. Só isso. Não fique com receio. Ninguém mais vai ver sua resposta. E eu vou só olhar se você fez. Vou dar um visto lá no final. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tirem realmente esse tempo pra vocês. Todos nós precisamos de nos conhecer melhor. Todos nós precisamos aí desse momento mais íntimo. Então, pessoal, fica com Deus. Um abraço. Até a próxima aula. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi mais uma aula de empreendedorismo. da Escola Cecília Meireles. Eu sou o professor Roberto Couto. Vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL